A única coisa que se mantém e que nunca vai mudar é que em qualquer venda, qualquer mercado, qualquer época da história do mundo, é feita entre pessoas. Exatamente isso. Pessoas. Sejam dois homens, há milênios, trocando sacos de milho ou de batata, porque antes não tinha dinheiro. Seja aquele mercadinho de bairro, seja as maiores empresas do mundo de tecnologia, varejo, automóveis. Sejam minhas clientes aqui da Francisca Joias, comprando minhas joias lindas e maravilhosas. Pessoas compram de pessoas. E ponto. Pessoas compram de pessoas. Ponto. Seja bem-vinda à era do people commerce, ou seja, o comércio entre pessoas. Eu sei que parece muito óbvio, mas se fosse tão óbvio, todos os e-commerces já teriam sacado isso e teriam muito sucesso. A maioria dos e-commerces ainda acham que estão fazendo anúncios e vendas para números. E esquecem que do outro lado existe uma pessoa de verdade, de carne e osso, assim, sabe? Com problemas para serem resolvidos e desejos para serem realizados. É claro, né? Com cartão de crédito na mão, dispostas a pagar e preparadas para sentir de verdade o que você, como marca, pode fazer por elas. Lembra que os dois lados têm que ganhar. Exatamente isso. É ganha-ganha. Onde pessoas compram de pessoas. Isso tem que fazer parte do DNA do seu negócio. E se você esquecer disso, o seu negócio vai ser o próximo a afundar. Se você vender um produto vagabundo, só pelo dinheiro, talvez faça algumas vendas, se for muito bom em marketing. Mas isso não vai te levar muito longe. Não é um jogo de longo prazo. Você precisa se preocupar de verdade com as pessoas. E essas pessoas, elas estão do outro lado, querendo alguém que se preocupe com ela. Quer ver um exemplo? O que você acha que eu vendo na Francisca Joias? Brinco? Anel? Polseira? Não. Eu faço com que mulheres se sintam muito mais alinhadas com a sua essência. Para as mais delicadas e discretas, ou para as mais poderosas e fashion. Eu faço com que elas se olhem no espelho e se sintam mais bonitas, seguras de si. Seja para passar uma imagem mais profissional, independente do trabalho que ela atue, ou para arrasar numa festa. É isso que a Francisca Joias vende. E a gente entrega um presente. Eu me preocupo com cada coleção, cada peça que vai para o ar, porque eu quero encantar as clientes. Porque apesar de eu, obviamente, querer vender, e vender muito sim, porque isso faz parte da minha essência. Eu amo vendas, eu gosto de dinheiro. Minhas clientes são muito mais que um cartão de crédito. Elas são muito mais que um boleto que elas pagam. Você não tem ideia do poder que essa mágica de valorizar as pessoas, de criar um ambiente onde pessoas compram de pessoas, tem para o seu negócio? De como isso muda as decisões de quem conduz um negócio? Hoje, raramente minhas clientes compram uma vez só. Eu tenho clientes que compram 15 vezes, 20 vezes, através da metodologia do cliente diamante. Onde a gente qualifica as clientes pela quantidade de compras que ela faz com a gente, e pelo relacionamento que a gente cria com ela, e bonifica ela através das compras. Olha que mágico isso. Pessoas comprando de pessoas. E sabe aquele medo que todo mundo tem? De perder os clientes para os concorrentes? Você acha mesmo que eu tenho medo de perder minhas clientes assim para os concorrentes? Eu quero que as minhas clientes amem comprar de mim. E é assim que você precisa pensar em cada aspecto do processo de compra do seu cliente. E para isso, você precisa de uma técnica muito simples, que é a empatia. Na hora de escolher seus produtos, você precisa se colocar no lugar do seu cliente. O que você gostaria de receber? Como você gostaria de receber esse produto? Como você gostaria de ler sobre esse produto no seu site? Como você gostaria de navegar por um e-commerce e selecionar os seus produtos preferidos? Se você fosse seus clientes, o que você teria que receber para sentir maravilhada e querer sair contando para todo mundo que essa loja é a melhor do mundo? Para soltar aquele uau, que incrível! Óbvio, né? Na hora de escolher a plataforma, a mesma coisa. Se você fosse seu cliente, como é que você gostaria de navegar nesses sites? Como é que você gostaria de que fosse o seu processo de compra? Já falamos na aula passada que 55% das vendas são feitas no celular. Então, pelo amor de Deus, não me use uma plataforma tosca que não roda bem no celular. Seu cliente vai ficar puto com você e você vai perder a venda. E sabe como você descobre se a sua plataforma é ideal para o celular? Fazendo testes. Muitos empreendedores não sabem o que está acontecendo com a sua plataforma porque não fazem teste. Teste seu site várias vezes. Veja se ele está digno de receber seu cliente. Seu site é como se fosse sua casa. Então, você precisa ser uma boa anfitriã. Tem que receber bem as visitas, né gente? Casa tem que estar bonita, organizadas. Não, não faz sentido. Na hora de fazer fotos, pensa em qual site você já viu algum tipo de foto que te chamou a atenção. Pense você como cliente. O que você deseja saber do produto? É óbvio, a foto importa. As pessoas compram a imagem. Sua loja tem que ser um Tinder, mas de produtos. Sabe a foto que você utiliza no WhatsApp, ou no seu Instagram, ou no seu Facebook? Ela é uma foto especial, não é? É uma foto que você cuidou da iluminação. Você cuidou dos detalhes. Às vezes você faz até um ajustezinho naquele negócio do aplicativo, não é? Então, exatamente assim. Que tem que ser as fotos dos seus sites. Foto que você olhe para elas e sinta orgulho daquelas fotos. E o mais importante, elas precisam seguir um padrão. Você precisa olhar para elas e entender que todas elas fazem parte de um conjunto. E esse conjunto é o seu site. Quando for escrever a descrição do seu produto, você precisa se colocar no lugar de quem vai ler. Você tem que checar todas as informações, tamanho, peso, altura. Colocar conteúdo mesmo, conteúdo de verdade. Imagina que você está falando ali com o seu cliente e ele está com o cartão de crédito na sua mão. É a sua hora. Se você não escrever coisas interessantes ali para falar com o seu cliente, para ele resolver passar o cartão, já era. Você vai perder a venda. É exatamente assim que você precisa pensar na hora de descrever os seus produtos. O conteúdo precisa ser relevante, interessante. Falar como combina, como você pode usar. Falar sobre as qualidades, as vantagens perante os concorrentes. Falar sobre se aquilo é um modelo novo, se aquilo é alguma coleção. Tudo isso. Nessa descrição, você tem que estar vendendo como se o cliente estivesse ali na sua frente. Não adianta fazer descrição tosca nos seus produtos, no seu site. Sabe quando tem lá uma blusa e a pessoa coloca assim, blusa amarela, valor X reais. Não. Coloque mais informações, coloque blusa amarela de tecido tal. As dimensões são tal, tal, tal. Vai combinar com calça jeans, vai ficar bonito se você usar uma jaqueta por cima. Você pode utilizar com o cabelo preso. Mostre para o cliente que aquele produto tem várias maneiras de ser usado. Gere desejo do seu cliente pelo que você está escrevendo. É como se você estivesse comunicando com o seu cliente ali frente a frente. O lugar da descrição do produto precisa ser extremamente cuidado, ponto a ponto. Com muito amor, carinho e pensando na pessoa que está do outro lado. Vamos falar de conteúdo. Conteúdo é a mesma coisa. Quando você for gerar conteúdo para as suas redes sociais, você tem que colocar amor. Você tem que pensar em conteúdo que você adoraria ver. Compartilhar aquele tipo de conteúdo que você como cliente amaria receber. Então se você vende sapatos, que tipo de conteúdo você tem que colocar nas suas redes sociais? Como combinar sapato com xixis? Qual tipo de sapato usar para cada tipo de roupa? Qual o melhor sapato, sapato mais confortável para você utilizar para trabalhar, por exemplo? Você pode utilizar, principalmente a nível de conteúdos, vídeos. Vídeo é o poder. Se você não estiver utilizando hoje nas redes sociais, vídeos para gerar conteúdo, educar o seu cliente a comprar o seu produto, você está perdendo a oportunidade. Lembre-se que o seu cliente tem várias dúvidas. E sabe qual é a melhor linha de conteúdo para você fazer para as suas redes sociais? É responder as dúvidas do seu cliente. Pega papel e caneta, escreve agora 30 dúvidas que você mais recebe do seu cliente. Por exemplo, como é que eu cuido do meu produto? Como é que eu uso? Como é que eu combino? Como é que eu armazeno? Como eu guardo? Ah, como é que é o frete? Como é que é a embalagem? Como o seu cliente recebe esse produto? Cada uma dessas perguntas pode virar um vídeo, pode virar um post, pode ser uma linha editorial de conteúdo. E conteúdo voltado para outra pessoa, um conteúdo voltado para humanos. Para de pensar que do outro lado só tem likes, só tem números. Você vende para pessoas, porque pessoas compram de pessoas. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti E aí